E o Oscar vai para... Parasita. Quando Parasita ganhou o Oscar, o mundo do cinema ficou empolvorosa. Ninguém esperava que um filme que não fosse dos Estados Unidos teria a possibilidade de levantar a estatueta de melhor filme da noite. Mas isso é um fato que diz muito sobre os Oscars do que sobre Parasita, né? Nada contra a premiação da estatueta que acontece todo ano em Los Angeles. Aliás, nós amamos. Afinal, quem somos nós para criticar uma tradição tão histórica do cinema? Mas a real é que muitas vezes os Oscars só premiam e dão espaço para quem já chegou no topo da pirâmide. É uma premiação que em muitos aspectos surpreende pouco e não revela novos talentos. E qual é o valor em premiar em quem já chegou ao topo? Há 30 anos, o Gotham Independent Film Awards de Nova York tem construído uma premiação paralela que preza em jogar os holofotes para quem mais precisa, as produções independentes. O festival é o evento de premiação do Independent Filmmaker Project, uma das maiores instituições do cinema independente americano. Para nós aqui do Brasil, o grande destaque do Gotham desse ano é Bacurau. O filme é o único representante nacional do festival. O filme dos pernambucanos, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis compete na categoria Melhor Filme Estrangeiro, concorrendo com outros pesos pesados. Como o filme russo, Uma Mulher Alta... E o enigmático e nostálgico filme italiano, Martin Edding. Um detalhe legal da premiação desse ano é que todos os filmes que estão concorrendo para o melhor filme do ano foram dirigidos por mulheres. Nomadland, de Chloe Zhao, sem dúvida, é um dos filmes mais esperados que ainda não foi lançado por aqui. O filme, que fala sobre a crise das pessoas sem casa nos Estados Unidos, ganhou o Leão de Ouro em Veneza e teve passagem por Toronto. A Assistente é um filme de ficção que fala sobre como se constrói um ambiente de trabalho tóxico e abusivo. Sem ser didático e com uma coragem e firmeza inabalável, o filme, dirigido pela australiana Kit Grimm, também concorre ao prêmio de melhor filme do Gotham Wars. Filmes de terror geralmente não têm vez em premiações mais chiques. Não é o caso do Gotham, que botou o filme Relíquia no páreo. Com essa pegada de horror que se cria em casa, será que nós temos um filme tão assustador quanto hereditário? Que, vale lembrar, também foi prestigiado no Gotham em 2018. Kelly Hickard faz filmes progressivamente mais densos e profundos, e de uns anos pra cá, ela tem explorado temas mais históricos. Na mão de um diretor menos experiente, um filme como A Primeira Vaca poderia ser devagar ou pretencioso. Na mão de Hickard, é praticamente uma obra-prima. Esse ano não vai ser uma escolha fácil para os jurados. Em fechando a categoria está o filme Never, Hellily, Sometimes, Always, da Elisa Hitman, que ainda não tem título em português. Um retrato sobre duas jovens mulheres que, lidando com a gravidez indesejada de uma delas, decide sair da Pensilvânia rural e vão para Nova York em busca de alguma solução. Seja ela qual for. Os filmes que concorrem ao melhor filme da premiação tendem a estar presentes nas categorias individuais também. E no Gotham, esse também é o caso. Mas o maneiro dessa premiação é que ela tem várias categorias paralelas dedicadas aos estreantes da noite. Ada Blank está concorrendo na categoria de Melhor Diretor Estreante e Melhor Roteiro pelo seu filme semi-autobiográfico The 40-Year-Old Version. O filme é um dos poucos da amostra que a gente já pode conferir aqui no Brasil e é uma espécie de joia perdida no algoritmo da Netflix. Vale a pena dar uma conferida. Vendo o teor dos filmes da premiação, talvez você se pergunte, mas espera, esses filmes são de fato independentes? E aí nós respondemos, o Gotham Wars consideram produções independentes simplesmente produções que custaram menos de 35 milhões de dólares. Pode parecer excessivo, mas isso só mostra como a indústria do cinema é forte por lá. Em um país que dá o valor merecido para sua indústria audiovisual, mais gente acaba tendo uma chance de brilhar. Não deixe de ver, no dia 11 de janeiro de 2021, a premiação do Gotham Wars, uma premiação do cinema independente americano. A primeira categoria é Breakthrough Series Under 40 Minutes, e os nominadores são Betty, HBO, Dave, FX Networks, I May Destroy You, HBO, Taste the Nation, Hulu, Work in Progress, Showtime.